Bom gente, estou aqui para gravar mais um vídeo Só que só espero que eu fui na hora errada Fui sim, é rápido Quando eu apertar nesse botão, esse botão de pause Aí quando eu apertar, eu vou teleportar Oi gente, eu não disse que ia teleportar Eu não disse que ia teleportar Pronto, agora eu vou Estou com o meu conserto, estou assim Eu vou teleportar de novo Para vocês pingarem o botão Tchau Oi gente, eu não disse que ia voltar Quer dizer, eu não disse que ia teleportar Eu não disse que ia teleportar Ué Eu não disse que ia teleportar Eu não disse que ia teleportar Eu não disse que ia teleportar Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, olha só esse trequinho. Gente, vai começar a batalha de hobby. Isso aqui não é um novo bloco não, é outro. É meu pai. Vai ser bem difícil que eu coloquei no modo difícil, gente. Eu não posso. Olha o que eu consigo, viu, gente? Olha, olha o que eu consigo. Tá vendo? Tá vendo que eu consigo? Olha o que eu consigo. Olha o que eu consigo. Olha o que eu consigo. 看endo que eu consigo. O meu pai, o meu pai. E para saber se eu não tê. Eu acho que eu tô te interessando Eu tô segurando a deficiência Só sei o que consegue Tem pessoas que consegue Ai é assim Tô segurando aquele homem Se ele aflou Eu te amo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.